o passagem bom rapaziada seja bem vindo aqui a mais um vídeo hoje nós vamos fazer um desafio onde nós só pode usar a arma branca e é isso simples rápido fácil prático de entender então a gente vai aqui e só bora rapaziada bora embora chorando por que sim e é isso vamos lá então só podemos usar a melhor raridade de arma depois de todas as outras eu vou achar espalas no vídeo, escarzinho é muito útil bom só porque eu não posso pesar tá ligado? mas assim rapaziada bora lá né mano eu não sei mais a gente já pegando uma pump e roxa nem dá né uma pump branca começando a ver branca o que vai ter sorte pra gente nesse vídeo vai ser achar a arma branca tá ligado? mas enfim daí depois da parte que você vai deixando um like aqui e isso aí né e pelo jeito estamos sozinhos em box chorosinho vai sair um cara só e ali já arma branca o problema é que será que vai sair um cara? aqui pelo qual é uma pistola né não é uma doze cara agora só resta saber alavanca o pump cara super pump tá nice agora é que foi a alavanca não é doze cara ah não achei que era alguém ali era bot que fica tem vassoura ótimo mas pode fugir já tá nossa velho não era arma ali que crime mano vamos achar a M4 né só pra levar tem uma M4 e não tenho medo de usá-la quer dizer não posso usá-la cara agora eu ia achar a arma branca sério mano que eu não consegui achar a arma branca velho arma branca velho ali dá tipo mano não vai ter arma branca no baú essa MGzinha da vingame foi esgosta o cara pegou o P90 ah não da vingame foi só só tenho uma P90 velho mano se eu tivesse me 5 com certeza a bolsa teria que ser uma P90 quem concorda digita que não concorda ai meu Deus vai dar merda confia vai dar muita bosta isso eu quase matei o cara esse cara me matou cadê o TUM nossa aqui matei nem Fernando velho eu jurava que eu ia morrer 30 de vida meu Deus ah que triste eu vou pela primeira vez deve ninguém me pôr senão vai levar uma penalização meu Deus velho não boa boa o cara pegou espaço ele tá me seguindo vai da bosta errou o cara pegou mas pagou Nossa, mordi até meu controle, bora pra próxima. Se eu bora então, rapaziada, eu vou cair naquela anteninha ali, tá ligado? Aí depois a gente vai pra penhasco límpido. Não, não, penhasco praiano, penhasco praiano, 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 não é límpido, caramba, meu Deus. Eu sempre achava, oxi, quando o cara falava penhasco límpido, e eu falava, meu Deus. E nunca, eu não falava penhasco límpido ou litoral praiano. É, mas falava mais litoral praiano, né, gente. Ai, 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 rapaziadinha, cadê o baú, velho? Mini, mini, é, nada de tão útil assim não, tá? Boa que nós já tem uma bovizinha, né, meu Deus? Ih, tá se eu fico, gente. Oi, tá se eu fimozento. Guys, olha, eu vou matar o tá se eu fimozento. Ah, tá se eu fimozento. Ô, tá se eu fimozento. Pelo amor de Deus, tá se eu fico, ah, tá... É, tá chato. Penapu do meia coisa que quem me põe! A chaga feia, muita, muita coisa. Ah, não chaga foda, velho. Dá pra ver de longe. Salve, bruxa. Ah, eu não quero morrer pra uma bruxa sulcista pela milésima vez. Meu maior inimigo é a bruxa sulcista. Tipo o dele, quinto e artilheira bruxa. Tá bem ligado, ó. É tipo branco, né, vocês não podem sair, tá? Ah, eu vou subir o maú. Tá pro posto, né, precisa de vida. Nice. Nossa, pão que eu vi, que triste. Ah, não, é só uma arma meio merda, sabe? Não é que é meio merda, é que eu não sei usar, eu falo que o bagulho que é merda, mas... É isso, ó. Ai, ui! Que bosta é essa, velho? O cara rushou. Deixa eu me rir, ó, assim, velho. Deixa eu me rir, guys. Nossa, quase que eu morro. Caramba! Por um segundo eu achei que ia dar merda. Eu posso levar esse item? Porque é meio que... É, meio que pode, tá ligado? Porque é uma arma, mas não é uma... É, não é uma arma, na verdade. Não é uma arma, tem um sinal. É um bagulho que se leva pra cima, né, ou é uma granada. Agora eu preciso de mais. Isso é muito importante, né? Mas deixa eu filmar pra mim branca, né, neném? Pode escrever. Dá uma farmada, né? Se o ser humano precisou de médicos. Oh, parece que foi valendo que vai ter um modo sem construção. Que bom que é um modo, né, rapaziada? Porque já pensou forte, né, sem construção? Ai, acertou na hora. Esse jogo, velho. Mano, parece que o meu jogo tá saindo som e voltando, mano. Ai, me encerra, né, Fortnite. Voltando, tá? Show mesmo. Bom dia! Meu nome é Davi. E eu jogo o meu controle da PSN. Não! Como que eu morro pro cara da pistola? De pistola. Como? Eu jurava que ele ia me dar, cara. E não foi o que aconteceu, né, mano? Mas... Mas tá tirinho, né, velho? Cara, e esse Midas aqui que eu tô usando? Cara, ele é muito da hora, velho, né? Então, velho, é difícil demais. Porque o gol farei pra ficar muito só. Aí, velho, já ouviu um perito de crepe. E foi... Por que que caiu no meu baú? Por quê, velho? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ah, velho, eu quero sair justo na minha ponte, velho. Errou, velho. Ah, é? Nossa, velho, quase tô morrendo. Cadê a ponte branca? Eu já ouvi que tu já pegou aqui, né, senhor? Opa! Nossa, velho. O cara deve ter atirado com essa R em vez dessa, né? Com essa R aqui, meu Deus. Meu Deus. Eita, olha aí, gente, do caralho. Ó, Vec, hein, mano? Ai, ó o Vec, rapaziada. O Vec querendo me amassar aqui. Esse 2. Deixa eu recarregar a minha ponte, senhor. Se eu pegar essa amigelhete menina, viu? Por que eu pino? Nossa, eu não quiser a vassoura. Não, 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 não. Não, como que fica aqui? Mas, enfim. Rapaziada, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like brabo, né? Se inscrever no canal, também compartilhe. E até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri